Amanhã é o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. Dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes apontam que hoje 2,5 milhões de pessoas no mundo são vítimas do tráfico. A Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência pública para debater o assunto. O tráfico humano movimenta cerca de 32 bilhões de dólares por ano. Só fica atrás do tráfico internacional de drogas, que é o tipo de crime organizado mais lucrativo. A promessa de uma vida melhor é o que leva muita gente a largar tudo. Foi o caso da filha desta senhora. Levada para a Espanha, foi submetida a condições subhumanas e tornou-se usuária de drogas. Ela conseguiu fugir, mas hoje sofre com transtornos mentais. Eu sofri, sofri. Sou mãe. Eu sou mãe. E por que sou mãe? É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. Eu transpos todos os limites do sacrifício para estar aqui. E sou contra esse tipo de negócios que as pessoas querem enriquecer usando a carne do ser humano. As mulheres são a maioria esmagadora das vítimas. Segundo dados da OIT, do tráfico de seres humanos, 98% do tráfico é de mulheres e não de homens. Então, mulheres e meninas. O tráfico ocorre não somente para motivos de exploração sexual, mas também para a adoção de crianças, para a remoção de órgãos e também para a submissão a condições degradantes de trabalho e de servidão. Historicamente, culturalmente, a mulher, desde o seu nascimento, é vista como algo que não tem uma identidade própria. Como um ser humano que vem cumprir um papel de pertencimento de alguém. Primeiro, ao seu próprio pai e, posteriormente, ao marido. Não é à toa que, quando nós temos meninas nas ruas, elas são facilmente tocadas. Apesar de a mulher ainda ser a principal vítima, os fluxos do tráfico vêm mudando. Nós tínhamos um fluxo muito grande de brasileiros que eram vítimas de tráfico no exterior, mas, diante até mesmo do cenário de mudança econômica e de desenvolvimento social, o Brasil passou a ser também país de destino de vítimas estrangeiras que são exploradas e traficadas aqui no Brasil e até mesmo de rotas internas de tráfico. Para evitar que mais brasileiros acabem vítimas do tráfico e da exploração sexual, o Conselho Nacional do SESI lançou o programa Vira Vida. A ideia é ensinar uma profissão a jovens de 15 a 21 anos em situação de vulnerabilidade. Na grande maioria dessas crianças foram abusadas das suas famílias. Aí ganham as ruas, vão se prostituir e daqui a pouco a morte precoce, porque vem a violência, vem as drogas. Então, por isso que eu falo, este é um projeto que salva vidas literalmente. Carina Figueiredo, do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, pediu atenção especial às obras em andamento no país, que provocaram aumento no número de casos de abuso e exploração sexual. Nós tivemos recentemente, lá em Porto Velho, visitamos Giral, que fica às margens do Rio Madeira, onde estão sendo construídas duas hidrelétricas, que é Santo Antônio e Giral. Já existia ali uma rede de exploração sexual que se estruturou e se organizou para oferecer esse serviço a esses trabalhadores. O que a gente percebe? Que isso tem se colocado de forma natural no nosso país. Então, o importante é o país crescer. Vamos nos tornar a quinta economia do mundo, às custas de violação de direitos humanos, de trabalhadores, de mulheres, de meninas. É isso que a gente quer para o nosso país? O Senado tem uma CPI em funcionamento que investiga o tráfico de pessoas. Em seis meses de trabalho, já foram realizadas diligências em quatro capitais do país. A próxima deve ser dia 26, em São Paulo.